Vamos lá, um passo a passo, digamos assim, do que seria o interessante trabalhar no fogo de chão para a gente evitar essa perda de líquido significativa, para a gente conseguir reter líquido da carne, seja qual for o preparo que a gente estiver fazendo. Tentar salgar depois. No caso do boi, a carne bovina permite que você possa salgar depois, por conta dessas propriedades que eu falei. A gordura permite com que ela fique mais untuosa, mais lúmida, então salgar depois vai facilitar. O frango, o suíno, o cordeiro, até por conta da fibra mais fechada, muitas vezes a gente passa um pouquinho na temperatura ideal para que também tenha uma segurança maior e tudo, você não consegue salgar muito bem depois, não tem tanta eficácia como o bovino. Então você tem que, por exemplo, quando você consegue salgar depois, o corte de carne que você estiver fazendo, ótimo. Isso é o ideal para você poder, como eu falei, evitar a osmose e tentar manter o máximo de líquido na carne, dentro da carne. Porque sal, galera, sal é enaltecedor de sabor, sal não tempera a carne. Claro que um sal com especialidades, ele vai trazer um tempero, mas não pelo sal, pelo tempero que está ali na mistura. O que tempera a carne é tempero. O sal, ele enaltece sabor. Então você pode enaltecer esse sabor com sal apropriado depois da cocção. No caso da costela, sal com sal de parrida, flor de sal. Depois você vai ter a reação que você quer, que é o enaltecimento desse sabor na sua carne, tá? Então uma das ideias é sempre tentar salgar depois aquilo que você conseguir salgar, beleza?